Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Se fores a este parque natural, não te esqueças de visitar a Boca do Inferno. A Boca do Inferno é uma formação roxosa e um dos locais mais visitados deste parque natural. A forma que a erosão do mar deu a esta rocha calcária, que se assemelha à Boca e um assustador impacto das ondas que aí se fazem sentir, levou a que dessem esse nome. Além das suas características geológicas únicas, é um local de lazer onde se podem desfrutar de uma paisagem lindíssima. Aproveite esta visita e vai conhecer a praia e a vila Cascais.